Nego nem tudo são flores, quando eu saiba se esquece as dores Falsos profetas e falsos pastores, não são pecadores Nego nem tudo são flores, quando eu saiba se esquece as dores Vida não é um suco de horrores, apesar das falsas promessas e falsos amores Falsos profetas e falsos pastores, todos são pecadores Julgadores, não passam de acusadores, quem é de perfeito expulso Eu só quero a liberdade, nego não te deve nada Falo de algemas, falo de celas ingrates, bem de sendo aprisionadas Falo por manos que perderam o lugar de falta, Deus me deu o dom da palavra Chego pro novo, trazendo a voz pro meu povo, minha oposição se cala E agora me diz, que você sabe sobre isso sozinho Minha vida é um drama, tipo cadeia hospício, visita estranha no ninho Jogaram pedra e julgaram como anjo caído, mesmo com o amor de Cristo É que eles temiam, jovem negro vira rei, deram coroa de espinho Mas, o filho da guerra mesmo assim... E agora me diz, que você sabe sobre isso...